Oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês. Ela se chama Uma Só Palavra. Eu vi ela nos vídeos da Jana, eu achei super legal e resolvi fazer. Basicamente assim, tem várias perguntas, são 41 perguntas e eu tenho que responder com uma só palavra. Eu vou tentar não roubar, tá? Porque eu vi as meninas, elas falam várias palavras em lugar de uma só. Vou tentar. Eu falo mais que a boca também, vai ser meio difícil. Mas eu vou tentar, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. 1. Onde está seu celular? Gente, por incrível que... Ah, tá aqui. Eu ia falar que eu não sei onde ele tá. Tá em cima da cama. Seu parceiro? Lucas. Seu cabelo? Rebelde. Sua mãe? Amor. Seu pai? Meu chão? Seu objeto preferido? Meu celular? Acho que é meu celular. Seu sonho da noite passada? Não sonhei. Não que eu lembre, eu não sonhei. Não lembro. Aliás, eu não lembro do meu último sonho. Sua bebida predileta? Suco de maracujá. Eu falei três, mas pode, né, gente? Eu vou falar só suco. Suco de limão. Um dos dois. Não sei. O carro dos seus sonhos. Não tenho carro dos meus sonhos. Não tenho carro. O carro dos meus sonhos? Não sei. O carro dos meus sonhos? Não sou muito ligada em carro, gente. Não sei, viu? Acho... Sei lá. Não sei. C3? C4? Aquele... Cinquecento? Algum carrinho assim, pequenininho, bonitinho. Não sou muito ligada em carro. Aliás, nem dirigia direito de direito. É... O quarto onde você está nesse momento? Eu tô no meu quarto, aqui em Limeira. Seu ex. Eu não tenho ex. Ha, ha, ha. Gente, eu não tenho ex. Eu preciso parar esse vídeo agora pra falar. Eu namoro desde os 15 anos. Nem tinha como eu ter ex, né? Só se eu namorasse dos 13, eu 14, sei lá. Eu não tenho ex. Eu só tenho peletinhos. Ex eu não tenho. Então, eu não tenho palavra pra ex. Ai, eu tô bom ter ex. Aliás, sabe o que é melhor ainda? O seu ex não ter ex. Isso que é bom. É muito bom, gente. Bom, voltando. Seu medo? Perder minha família. Isso não é uma palavra, né? Perda. É... O que você deseja ser em 10 anos? Em 10 anos? Eu quero ser mãe. É... O que você não é? Que eu não sou. Eu não sou invejosa. O que você fez por último? Eu tava com a Belinha. Bela. Gente, é difícil. Como é que você fala isso só com uma palavra? Bela. Eu tava com a Bela agora. O que você está usando? Eu tô usando roupa. Livre o predileto. Predileto. Culpa das estrelas? Eu acho que foi o último que me marcou muito. Cidades de papel? Nesses dois. A última coisa que você comeu nesse feat? Acabei de comer duas bolachas. É... O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão? Trabalho. O que está passando na sua TV? Nada. Não posso entender agora. É agora ou é tipo na vida? É... Quando você sorriu pela última vez? Agora. No começo desse vídeo. É uma palavra só. Agora eu sei porque as meninas roubam. Vídeo. Quando você chorou pela última vez? Domingo. Eu tive uma crise de choro. Domingo? Segundo. Domingo. Domingo. Eu tive uma crise de choro. É... TPM. Escola. Saudade. O que você está escutando nesse momento? Vizinho. Eles estão na piscina. Eu estou aqui assando na luz. Atividade privilégia dos finais de semana. Namorado. Filme. Gente, não sei fazer essa tag. Desculpa. É... Atividade privilégia dos finais de semana. Profissão dos seus sonhos. Blogueira barra empresária. Pode. Seu computador. Trabalho tudo. Eu acho que meu computador é tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Trinta e quatro. Do lado de fora da sua janela. Sol. Calor. Bela. Piscina. Casa. Sei lá. Sol. Pega aqui. Calor. Cerveja. Eu não bebo. Eu odeio cerveja, gente. Eu não gosto. Não gosto de cerveja. Odeio. Não gosto do gosto. Só gosto de bebida doce. Quando eu bebo, que eu bebo muito pouco, é bebida doce. Eu não gosto de bebida... Não gosto de cerveja. E o bom pra mim é que não dá barriga. Comida mexicana. Amo de paixão comida mexicana. Adoro comida mexicana. Gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. Inverno. Filme. Namorado. Ela só responde namorado, né? Até a quinteira. É porque eu vou casar, gente. Religião. Fé. Férias. Já foi. Férias. Nova York. Em cima da sua cama, cartões de visita. Eles estão aqui, gente. Amor. Amor. Não vou responder namorado de novo, prometo. Amor. Tudo. Tudo, né, gente? Amor é tudo. Amor é trabalho. Amor é namorado. Amor é família. Amor é tudo nessa vida, gente. Amor é tudo nessa vida. Bom, é isso, gente. Foram 41 perguntinhas. Tive que ser rapidinha. Desculpa, eu roubei também. Eu entendi por que as meninas roubam. Não dá. Você tem que explicar. Como é que eu vou falar? Uma cabelo... Uma cabelo... Uma palavra pra se a sua bebida é predileta. Se a minha bebida é predileta, eu tenho duas palavras. Bom, foi essa a tag, gente. Se vocês quiserem que eu responda mais alguma tag, se tiverem mais alguma opção de vídeo, mais alguma coisa que vocês queiram que eu faça ou responda, deixem aqui embaixo o comentário, ou no Instagram, ou no Face, se a gente tá em todas as redes sociais. E se inscrevam no canal, por favor. Tá bom? Um beijo e até a próxima.